Olá, agora eu vou apresentar para você o ar-condicionado split de 7000 BTUs da Electrolux. Ele vem com um sistema especial de tripla filtragem, que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros. Aqui nós temos a unidade interna, que é separada da unidade externa, o que torna extremamente silencioso o ar-condicionado. Ele vem com um display digital, que auxilia na hora de visualizar a temperatura escolhida diretamente no ar-condicionado. Tem aqui o manual de instruções, o manual de instalação e o manual da Rede Nacional de Serviços Autorizados. Tem os acessórios para instalação, vem também com a bateria para o controle remoto e o controle remoto, que tem várias funções. Entre elas, nós temos a função dormir, que a temperatura se ajusta conforme a temperatura do corpo durante o sono. Tem também a função swing, que é a distribuição melhor do ar através da movimentação horizontal das aletas. A função timer, que você pode programar para desligar e ligar automaticamente. Tem a função modo alto, que você deixa pré-selecionado o seu programa preferido. O display do controle remoto é em cristal líquido. E o consumo de energia desse ar-condicionado é o nível A, que é o mais econômico. Esse é o ar-condicionado split de 7.000 BTUs da Electrolux.